I wish all the hashtags likes and tweets would find a way to get lost Seria difícil acreditar né Ela cuida os animais como se fossem dela Quero os bichos por perto Até tentar carregar os cilhotinhos na boca A Dina, a dona da cadela Conta que o marido trouxe os animais pra casa Pra que não morressem de fome A mãe deles foi atropelada por um trator numa lavoura de cana Ela adotou né E ela adotou ele E a mãe foi Uma surpresa pra você? Nossa, uma surpresa grande A gente agora é uma família feliz né Porque todo mundo se entendeu Mas a cena mais bonita dessa demonstração de carinho ou instinto da natureza É ver os bichinhos se aconchegando na teta da cadela As diferenças nessa hora nem parecem existir Como explicar o fato da cadela paísca Nunca ter tido cria antes e produzir até leite O veterinário explica que isso é possível sim Ela entrou no cio aí uns 70 dias atrás E ela acabou desenvolvendo uma pseudogestação Que é uma falta de gestação Então ela vai ter todos os sintomas de uma gestação normal Porém ela vai estar amamentando os tatuzinhos né Que ela adotou eles como seus filhotes E depois dessa surpresa da natureza A Dina nunca mais teve sossego Dina, é isso mesmo? Isso mesmo, não tem sossego Vizinho aqui o dia todo É o dia todo, é dia, noite, chego do trabalho, tá assim ó Querem ver os tatuzinhos mamarem? Todos querem ver o que tá acontecendo né Os tatuzinhos... O machinho, o feno é como é que é? É, até então eram dois machinhos né Mas eu esqueci um pouquinho mais e descobri que tem uma feninha Essa é a feninha, é a panda E esse é o machinho, é o panda A Dina sabe que não pode cuidar de animais silvestres em casa E que a qualquer momento eles podem ser levados por um órgão ambiental Mas já se alegra de ter pelo menos salvado a vida dos filhotinhos Eu me sinto orgulhosa porque daí também eles né Já me conquistou, eu conquistei eles Isso é incrível Dina, eu não falei isso na minha vida Ah, eu também não Nossa, eu tô maravilhada com tudo isso E assim, mais uma vez, a natureza prova que é possível amar nas diferenças E os bichinhos sabem decruir o carinho Você tem a natureza falando em você, um ser humano, sem palavras Isso é um amor incondicional Aí fica provado que mãe é quem cria Independente da raiz e da dor, seja o que for Ela é a mãe deles E aí